A família Schirman é conhecida por fazer da vida uma grande aventura. Eles foram os primeiros brasileiros a dar a volta ao mundo em um veleiro. Agora, durante a Expedição Oriente, os navegadores ajudam a monitorar a saúde dos oceanos. Com os pés em terra firme, o cineasta David Schirman é uma espécie de porta-voz da família dele, que se aventura a bordo do veleiro Cat desde setembro de 2014, em mais uma volta ao mundo. Cortando mares e oceanos do planeta até o final de dezembro de 2016, quando estarão de volta ao Brasil, os Schirman terão passado por cinco continentes, 22 países e navegado mais de 62 mil quilômetros. David explica que a Expedição Oriente, a quinta da família, foi cuidadosamente planejada para descobrir alguns sinais que confirmariam uma teoria de 1421 que propõe. Os chineses, e não os europeus, foram os primeiros a circunnavegar o globo terrestre. É uma teoria que foi colocada ao mundo de forma mais ampla por um autor inglês, o Gavin Menzies, que escreveu um livro, que foi best-seller no mundo inteiro, e aquilo nos fascinou. Até agora, David esteve oito vezes a bordo. Na rota dos grandes navegadores, ele conta que os tripulantes da Expedição Oriente já passaram da metade da viagem sem evidências importantes da antiga teoria. Depois da metade, a gente começa a ver que realmente essa teoria pode ser simplesmente uma teoria. Até agora, nós não vimos nenhuma evidência física que nos convencesse. Nós vimos pedras, nós vimos um moai que existe na Ilha de Páscoa, uma estátua que existe na Ilha de Páscoa, diferente de todos os outros moais, que poderia ter sido feito pelos chineses, inclusive porque é um moai que parece um Buda, na forma que ele está esculpido. Mas aquilo não é uma evidência suficiente, simplesmente poderia ser que um artista decidiu fazer uma estátua diferente. Nós vimos alguns petrogrifos, que é muito difícil dizer que são inscrições chinesas, então até agora nós não vimos nada que nos convencesse. Mas em compensação, a tripulação testemunha as transformações extremas em paisagens já visitadas. Isso nós podemos comprovar, mesmo não sendo cientistas. Um dos impactos mais impressionantes para nós foi o Glaciar Pio 11. Quando nós passamos, isso é no Chile, dentro da Patagônia chilena, quando nós passamos durante a segunda volta ao mundo, que foi entre 97 e 2000, nós passamos na frente desse glaciar, o nosso barco navegou na frente desse glaciar, e tinha profundidade, era tudo água, era mar, o glaciar se dava direto no mar. Hoje, anos depois, quando nós passamos, a impressão que nós tivemos é que a Terra subiu. Nós tivemos há 17 anos atrás aqui. Onde nós estamos caminhando, nessa restinga, que tem mais de 500 metros, era tudo glaciar. Esta família unida e movida pela vontade de descobrir os lugares, que observa e relata tudo por onde passa, faz outra grave constatação. Os mares e oceanos se tornaram a lixeira coletiva do planeta. Passamos na Dulce Island, que também é uma ilha não habitada, faz parte desse grupo de ilhas, de Pitcairn, são ilhas britânicas, mas estão entre o continente sul-americano e a Polinésia francesa. E é impressionante, nós tiramos sacos e sacos de lixo, que vem boiando, o lixo vem boiando, de vários lugares do mundo, vem boiando e acaba nessas praias, de ilhas não habitadas. Essa é a nossa fauna flanctônica aqui do local. Enquanto segue no mar, a família Schirman também coopera com a pesquisa. A bordo do veleiro, um equipamento do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo coleta amostras para analisar a qualidade da água em vários trechos da rota. Eles estão estudando um tipo de plânton, que é muito sensível a mudanças, e também que tipo de resíduos ou poluentes existem na água. A ideia é que no final da expedição a gente vai ter um mapa de qual é a saúde dos oceanos, pelo menos na superfície, por onde nós passamos. David, tem certeza que os tripulantes da Expedição Oriente vão trazer na bagagem muitas experiências ricas para compartilhar. As coisas que acontecem aqui, você faz aqui, estão afetando as pessoas do outro lado do mundo. E, eventualmente, vão nos afetar aqui também. Então, nós, na família, nós estamos tentando explicar para as pessoas, olha, olha isso aqui, isso aqui está sendo feito, porque aqui nós estamos jogando num rio, em plástico, que vai parar em algum lugar. O carro que a gente está usando aqui, que vai reduzir esse glaciar. Isso significa que a nossa temperatura vai subir, isso já é evidência. Nossa temperatura vai subir e nós vamos sofrer cada vez mais. Então, nós queremos mostrar a realidade, que isso existe. Não de uma forma simplesmente alarmista. Ah, olha, o mundo está... Não, gente, é concreto, está acontecendo. Não, gente, é concreto.